Eu sou José Humberto Despujoso Melendez, sou professor aqui da Escola Profissional de Música de Espinho e já estou aqui a dar aulas há mais de cinco anos. Sou professor de violino. Eu sempre gostei, senti uma satisfação por dar aulas e ver crescer os alunos, ver crescer no seu desenvolvimento como um instrumento e isso é muito satisfatório. Quando estamos a dar o 100% pelo aluno e ver que está a dar resultado, isso é muito satisfatório. Cada caso é um caso, é um mundo completamente diferente porque a percepção da música como cada pessoa sente e ouve a música é muito diferente. Então, obviamente que nós temos que canalizar para o mais lógico, temos que ter a ideia principal, global e a partir dali pode existir algum tipo de flexibilidade, mas sempre tem que ser canalizado pelo sítio certo para ter um resultado lógico. As aulas são individuais, são de hora e meia, mas dividem-se em 45 minutos um dia, 45 minutos outro dia, mais meia hora de acompanhamento de piano. O total seria duas horas que eu fico com o aluno. No início, quando o aluno não tem o repertório pronto para tocar, para fazer os ensaios com piano, utiliza-se na mesma meia hora e trabalha-se, portanto, acabam sempre por ter duas horas por semana com cada aluno. O que é bastante importante, não todas as escolas oferecem essa quantidade de tempo para cada aluno por semana e isto é bastante valioso. Primeiro, um momento bastante emocionante porque, obviamente, que foi preparado durante bastante tempo. O momento mais importante do aluno é esse recital, que é a sua última participação aqui na escola e para nós, professores, é bastante sentimental e ao mesmo tempo com aquela ambição de ver o aluno conseguir concluir e fazer o repertório da forma correta e tudo isso. Queremos que eles dêem o seu melhor nesse momento para que eles saiam de aqui felizes também, não é? Oh, e isso, eu aprendi imenso porque aprende-se muito. Eu acho que qualquer pessoa, qualquer professor que seja dedicado acaba sempre por ganhar muita experiência também na relação humana com o aluno porque cada aluno, o feitiço de cada aluno, a forma de trabalhar com cada aluno é muito diferente. Temos que ganhar muita flexibilidade psicológica com cada pessoa. Então, aprender a dominar isso é um grande desafio para cada professor. Eu acho que ainda tenho muito para aprender e acho que só no final da minha vida é que deixarei de aprender, mas se eu continuo a dar as aulas, entretanto, eu estou aqui como função de professor, eu sempre vou estar aprendendo. Há sempre alguma coisa nova para aprender todos os dias. Tchau! 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 Tchau!